E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrístico E no vídeo de hoje sim, dando continuidade a nossa playlist das partidas rápidas Entre eles, o russo Jan Nepomniat e o norueguês Magnus Carlsen Hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma partida que aconteceu no ano de 2020 No torneio Skill Open, uma partida sensacional, uma verdadeira guerra Nessa partida eu te aviso, um dos dois jogadores com certeza fez uma preparação pro adversário No momento o score das partidas rápidas é de 2x0 pro russo Quem tá acompanhando a playlist tá por dentro E vamos ver então o que aconteceu nessa verdadeira guerra Que foi essa partida de xadrez Já aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta Que é o que o xadrez é agora Então pessoal, aqui estamos nós E de brancas está o norueguês malandro Magnus Carlsen Contra o russo dinâmico Nepomniat E o Magnus começa super posicional de quatrino em pião-dama Seguiu então, cavalo F6, C4, G6 Aqui tá tudo em aberto O russo pode jogar aqui uma india do rei, pode jogar uma grunfel também O que será que vai vir? Seguiu então, cavalo em C3 e D5 Tá lá, o Nepo vai jogar aqui uma grunfel super dinâmica Tá bem dentro do estilo dele Foi jogado então, C por D5, cavalo por D5 E nessa posição, o Magnus não jogou aqui o mais jogado Que é o lance E4, ganhando o centro Ele joga aqui, bispo em D2 Que é uma variante não muito popular Mas também cheia de malandragens Foi jogado então, bispo G7, E4 Chegou agora, claro, em algum momento vai chegar Cavalo por C3, bispo por C3 E observem que agora o Magnus cria aqui um centrinho interessante Mas ele coloca o bispo nessa diagonal Já fazendo um certo combate lá pro bispo de G7 Veio então, o mais natural de todos Rock, protege o rei aqui, o Nepo Dama em D2 jogado pelo Magnus E essa aqui é uma ideia muito agressiva Porque o Magnus pode estar preparando o Rock grande Bom, nesse momento ele perde o score 2x0 pro Russo, tá tentando recuperar Seguiu então, cavalo em C6 Pressionando agora o ponto de D4 Cavalo em F3, bota o cavalo em jogo Bispo em G4 E agora o lance D5 Opa, opa, opa Esse lance, ele toca o cavalo na casa de C6 Mas muito mais do que isso Propõe também a troca dos bispos E o bispo de G7 é um bispo muito importante pras pretas Aqui, seguiu então Bispo por F3 Trocando o bispo Primeiro vem bispo por G7 E depois de rei por Vem a tomada aqui do ponto de F3 Observem que o Magnus agora tem a estrutura de peões quebrados Mas isso não é um problema Porque ele já tá indicando que ele quer fazer o Rock grande Então vai mandar o rei pro outro lado E o outro ponto estratégico importante É que o Nepo não tem mais O super bispo de G7 Vem então Cavalo em E5 O cavalo tava ameaçado Muito cuidado O Nepo ameaçou descaradamente cavalo por F3 Que é um duplo terrível O Magnus tá de olho Defendeu aqui com o Rock E esse Rock É um lance muito malandro aqui Por quê? Observem que parece que tá caindo aqui o peão de F3 Que que o Russo jogou? Ele jogou aqui C6 Mas Rafael Litos Por que que o Nepo não toma esse peãozinho em F3? Então Se tomar o peão em F3 Leva esse cheque terrível aqui E vai perder o cavalo Então olha quanta malandragem tem dos dois lados Os dois são muito malandros Depois de Rock Então o Nepo jogou C6 Tentando criar pressões aqui no ponto de D5 Bispo em H3 jogado pelo Magnus Carlsen E agora vem aqui o lance malandro do Russo Rei G8 Qual que é a ideia? Claro Ele quer tomar aqui o peãozinho de F3 Ele quer sair dos temas de cheque aqui de Dama C3 Nesse momento o Magnus defendeu então na Dama C3 Segurando aqui o peãozinho dele E esse lance traz uma ameaça muito desagradável pras pretas Por quê? Observem que o Magnus toca o cavalo na casa de E5 Mas muito mais do que isso Ele abre a coluna D pra torre Então o Magnus tá ameaçando também Tomar agora o peão de C6 Como que o Nepo vai defender o cavalo E também a Dama que tá nessa cara da torre aqui Então o Nepo achou uma solução pra isso Dama B8 Que é um lance também muito malandro Nessa posição o Magnus jogou D6 Mas calma lá Vocês devem estar dando gritos aí do outro lado Rafaelitos O cavalo do Nepo tá sem casas aqui Por que o Magnus não jogou F4? Observe que o cavalo não tem nenhuma casa de fuga Tá trancadinho da Silva aqui nessa posição O Bispo é que tá controlando os saltos do cavalo Então Por isso que eu falei que Dama B8 era um lance malandro do Nepo Porque aqui ele já tinha visto essa ideia E o que ele tinha pensado é Se o Magnus tentasse jogar o F4 pra ganhar o cavalo O Nepo joga cavalo G4 E olha que lance A ideia é que a Dama estando na casa de B8 Tem um tema aqui de capturar o peão de F4 Então se tomar o cavalo Leva a Dama por F4 E depois de um lance como Dama E3 Propondo as trocas Cai o Bispo E nessa posição as pretas estão melhores Então o Nepo Olha, eu tô avisando Ele é terrível Muito, muito perigoso O grande problema É que Dama B8 é um lance malandro Mas o Magnus aqui Ele criou uma contra malandrice Ele jogou aqui um lance Que é muito, muito fino O lance número 1 nessa posição O que o Magnus Carlsen jogou? D6 Esse lance aqui Ele é muito, muito forte Porque a ideia desse lance É interromper o contato da Dama Aqui com a ala do Rei Pra não ter aquele Dama por F4 Então agora O Magnus tá ameaçando ganhar o cavalo E observe que ainda O cavalo não tem casas de fuga Então vem nessa posição a tomada do peão de D6 E agora sim o Magnus joga F4 Olha que malã Como eu faço Uma contra malandragem norueguesa aqui E nessa posição O Nepo já não tem mais como salvar o cavalo O cavalo tá totalmente trancado E agora Como é que segue a partida? Vai ficar com o cavalo a menos Seguiu então Torre em E8 E aqui o Magnus começa uma leve torturadinha Ele não toma o cavalo Não O cavalo tá perdido O Magnus joga primeiro Torre de H em E1 Ele traz a peça que faltava pro jogo A5 jogado pelo Nepo ganhando espaço na ala da Dama Tentando criar um contra jogo O Magnus aqui faz uma profilaxia Rei B1 primeiro Mantém ainda a ideia de tomar o cavalo em algum momento A4 Mandando os peões mais pra cima E agora o Magnus toma esse cavalo Capitalizou uma peça de vantagem Cavalo dado Ele nem olha os dentes Seguiu então Veio agora a captura Torre por E5 F4 Tocando a torre A torre salta pra casa de C5 Atacando a Dama E agora a Dama em F6 Bom Nessa posição O que resta agora pro Nepo É tentar criar um contra jogo Ele joga então A3 Tentando quebrar A estrutura na ala da Dama E tentando abrir aqui uma coluna pra torre O Magnus disse Não meu guri Russo meu filho B3 Fechou tudo Seguiu então Torre em H5 Tocando o bispo E nessa posição O Magnus não defendeu esse bispo Como o Rafael Vai devolver a peça? Sim Mas com juros Torre por D6 É o lance do Noreguês E nessa posição Tá caindo aqui um bispo em H3 O Nepo aqui jogou Dama em E8 E vocês de novo Devem estar gritando Rafael Por que que o Nepo Não tomou esse bispo meu filho? A ideia do Noreguês aqui Seria dobrar Aqui na coluna D E aqui não tem mais como defender Tem muitos temas Com torre D8 O rei tá trancadinho Várias ideias de mate Por exemplo Se jogar torre por H2 Leva torre D8 E agora já perde a dama Dama por D8 Torre por D8 Tem que trocar as torres aqui Dama por E depois de rei G7 É só olhar no tabuleiro Uma dama contra uma torre Aqui o Magnus estaria totalmente ganho Claro O Russo viu O Magnus viu também O Nepo não tomou o bispo Ele jogou a dama em E8 De olho aqui Num contra-ataque terrível O rei do Magnus tá exposto O Magnus agora jogou aqui Bispo em E6 Olha que lance Ele defende o bispo de H3 E agora Tá ameaçando vários ataques Aqui tá preparando a dobrada O Nepo aqui falou Calma meu guri Bispo dado Eu nem olho os dentes Ele tomou esse bispo E agora o Magnus Jogou então Torre de E D1 Dobrou Ameaçou várias entradas E nessa posição O Nepo fez o que? Abandonou Essa partida dramática De ataque Parece que inverteu Alguma coisa aqui A gente tá sempre vendo O Nepo atacando o Magnus Mas nessa aqui Deu o contrário hein Deu um ataque terrível Aqui do Noreguês E vocês devem estar se perguntando Mas Rafael Por que que o Nepo Abandonou? Porque aqui A ameaça de torre D8 É terrível tá Não tem como defender isso Por exemplo Jogar aqui um lance dama D7 Querendo as trocas Bum Torre D8 É forçada a troca Torre por E agora o rei tá totalmente trancado Tem que jogar aqui Dama em F8 E o mate vem de várias formas Pode dar mate de dama Pode dar mate de torre Fica como é que o Rafael Leitão diz A gosto do cliente né Olha aí Então nessa partida O Magnus diminui um pouco O score dele nas rápidas Agora vai pra 2 a 1 Pro russo O Noreguês ainda tá atrás Mas já deu aqui Um princípio de reação Vamos ver Prepara o teu coração Que a série Tá terrível hein Se tu tá gostando dessa série Comenta aí embaixo Não esquece do likezão E Ah faltou a precisão Rafaelzinho seu capivara Olha lá a precisão da partida O Magnus teve 90.8 E o russo 85.5 Ficou realmente mais difícil De jogar a posição do Nepo Principalmente Depois daquelas ameaças De F4 Dama B8 Ele começou a dar tudo Um pouco errado Então tá lá pessoal O Magnus reage um pouquinho Mas tá perdendo ainda no score Se tu gostou do vídeo Não esquece do likezão E Até os próximos Vídeos Tchau 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 Tchau